Governo ou parceiro de desenvolvimento Sira troca a noite em Conaba Política e Nacional Comércio ou de prepara a tua deriva a Zian. Governo ou o Ministério do Comércio na Indústria quinta semana realiza a Orçop ou linha ministeriais no parceiro internacional Sira, colhe a Conaba Política e Nacional Comércio, lhe lhe arrei Conaba desafio na oportunidade de Sira e a Comércio União antes da deriva a Zian. O Ministério do Comércio na Indústria, Nino Pereira e Orçop, ato troca a opinião de Malu no haremos desafio na oportunidade de Sira e Conaba Comércio União. Política e Nacional Comércio, lhe lhe arrei informações importantes de Sira e o processo facilita as atividades comércio, tanto iha rai laran omos itanea ligação comércio ho raiz de Sira e o cunhian. Iha, o processo dine, itaremos importância us itanea a sociedade civil para ato ronamos Sira e Hanoi, nilio maka baia aspeto dificuldades tanto ba itanea regulamentos oleisira nebe maka ita ia, karek mosumos anesan a disputa comercial nebe maka ita ia ninia solução nebe, itanea magitato integra ato ronamos Sira e saia nesse documento ita que é importante ba itanea a politica nacional comércio ba oin. Timor-Leste e produtos local barra, que me veja sida o que define produtos Sira e nebe qualidade, tamo ne precisa e a politica nacional comércio ida, ou de preparar recurso humano ba investor Sira e nebe atome investe e a Timor-Leste e futuro. Jusie Mendes, Dilma Suzeite, Jusie Mendes.